A CIDADE NO BRASIL 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 legitimacy A AJ any laf O que é isso aí? Obrigado. 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 Dúraz, 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 dúraz! Pojďme, jeden, dár, jeden, teď tam se pojďme až tam! A ještě dva, tam nejde! Pojďme, pojďme šapem! Paňu, paňu, paňu! Za pět minut před koncem usluřebu. Zároveň! Hej, pojď do mě, zmenu! Zároveň, super! Zároveň! 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 Pojď tam! Zároveň! 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 Díky Obrigado. Jocatore 1! Jocatore 2! Jocatore 1! Jocatore 1! Jocatore 1! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Boa aí, vamos lá! Teste gol, você não pode quebrar! E aí ae ae eu sou Angúl ae 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos primeir! Vamos nos conviver no chão Vamos nos roxinhos Que olhe o chão Mas eu não estou no chão います Vamos ver Ele esvame Estou na janela Que daquê-se o campo Você vai ver Vai para o jogo Hoje ele é um momento O que é que você não está fazendo isso? Isso não existe! Não existe! Por favor, eu vou... Eu sou um! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, Beleza! 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 Obrigado. Odejte no! Víjte na! Víjte na plapa, nebude nevíjte. Je vás tu moc, nikdo vem! Pačo, chvíde! Víjte! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALEJOU! DOKATORE UNO! ALEJOU! 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 To ti nepomože! Prav to je vždy, vole no... Je tam plou ab vermena... Fitting! E aí Aplausos Ação Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Offside! Golie, empyj evidente! Moro, ci si satophe! EIGHT DIPO! KADIDA OZEME zAIMO! No, GOTC! Doula! IAQUANDE TO VISIT! TRUMPETS OF POLY! THAN entrada,citovole tomane, TELEVISION! THAN torment I TANET! DOOR TO avec les suites? QUILE? Obrigado. 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 A CERVENO 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 CERVENO Aí, 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 aí! Tém-tém! Já! Três, 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 três! E, printem-p Прosso, umanço! Tvem! Trouxe! Trouxe! Obrigado. Obrigado. Cresco! Sprúck! Práv! 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 Já jsem cíl pál! Co tam máteš, vratky? Você tem que legal, não é bom, não é bom! Você tem que ter um palo! Amém. Amém. Chodź. Dobrze, współpracujesz. Amém. 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 . . . . . Não, 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 não. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado. 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 Minha culpa! Minha culpa! Minha culpa! Minha culpa! Mini bom! Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. Obrigado. Kolik je to? 0-2. 1-2. 1-0. 1-0. To je škoda. To je škoda. Ordo, vy to vysčelte na bránu. Ještě 5, 10, 15 metrů díl. Ještě 5, 10, 15 metrů. Raphilovně Ring çıkará bylo 2, 15 metrů Percház per se věžinové více smrž RNA. Vymo držstvá věma 1 noge 10 noge 3 mení policies Obrigado. 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 Inscreva-se Salab! Hezky! Pony! É, é! Ah dá! É, é! Tchau! Tchau, tchau! O que é que tem que fazer? Vá medelé a vizinha! Ele é uma tarefa surada! O que é que tem que fazer? É brutal! Não há nada, não há nada. O que é isso? Boa! Tiremos! Boa, Boa! 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 Obrigado. 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 Ele Tian. Obrigado. Obrigado. Di grief. pra não ter faule Obrigado.